Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um vídeo da série Resultados Trimestrais. Nesse vídeo eu vou trazer os resultados da Vucabrás no terceiro trimestre de 2018. Vamos lá então? Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, a sua curtida e o seu comentário. Isso ajuda bastante o canal, faz com que o vídeo apareça para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, naquele seu grupo do WhatsApp. Eu queria convidar você a conhecer o meu site e a minha consultoria personalizada em investimentos. É personalizada porque você tem contato diretamente comigo pelo WhatsApp, para tirar dúvidas e fazer alinhamentos. No site você terá acesso às minhas carteiras de ações, de dividendos, valorização e small caps. Eu faço análise também da sua carteira de investimentos. Clique aí no link da descrição e conheça um pouco mais desse meu trabalho. Então vamos à apresentação da empresa, vamos falar da Vucabrás um pouquinho. Fundada em 1952, a Vucabrás é uma das maiores empresas de calçados e artigos esportivos da América Latina. É especializada principalmente em calçados esportivos e femininos no Brasil. Tem duas marcas líderes, Olímpicos e Azalea. As vantagens competitivas da empresa passam pela verticalização da sua atuação. Ela trabalha desde o desenvolvimento do produto, o desenho, o design, a toda a parte de produção, até as fases de vendas e distribuição do produto. Então isso faz com que ela absorva os benefícios de toda essa cadeia e gere mais resultados para a empresa e acionista. Vamos então aos resultados da Vucabrás no terceiro trimestre. Esse quadro aí traz uma visão geral do resultado. Houve aumento de 1,1% no volume bruto faturado, totalizando 6,63 milhões de unidades. Redução de 40% no lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2017. Queda de 6% na receita líquida. Aumento expressivo de 25,6% nas despesas com frete. Vamos agora então aos resultados detalhados. O volume bruto, ele aumentou 1,1% aqui no terceiro trimestre de 2018 em relação ao terceiro trimestre de 2017. Principalmente devido aqui aos calçados femininos, onde foi a maior alta, está vendo? Enquanto isso, os calçados esportivos sofreu aqui uma redução na quantidade. A variação se deve principalmente ao mercado externo, com a crise nas vendas do exterior, principalmente na Argentina. Foi bastante impactado. Com isso, a receita operacional por setor também apresentou uma queda maior aqui na área de calçados esportivos. Foi a maior queda. No geral, a queda foi de 6,3% em relação aos resultados do terceiro trimestre de 2017. Em calçados femininos, a receita operacional líquida aumentou. Em outros calçados também, e em confecção e acessórios também houve um aumento. O único setor que teve uma redução foi aqui em calçados esportivos. Essa redução em calçados esportivos foi de 11,1%, que foi a categoria mais afetada pelo atual cenário macro interno e pela queda no mercado externo, principalmente aí na Argentina, que foi o principal impacto negativo. Esse gráfico mostra a receita operacional líquida por mercado. Você vê aqui que o mercado interno é essa pizza aqui, a parte da pizza azul. E o mercado externo é bem menor. Esse pedacinho aqui verde, 9,2% é o mercado externo. 90,8% é o mercado interno. A receita líquida no mercado externo teve uma redução de 4,8% e a receita líquida no mercado externo uma redução de 18,9%. Então, o maior impacto aqui foi no mercado externo, apesar do que o mercado interno também teve uma pequena contração. Outro fator que impactou foi o custo, o aumento dos custos e despesas. Então, houve um custo aqui de produtos vendidos de 60% da ROL, ou seja, como porcentagem da receita, passou de 60% para 63,4%. Segundo a empresa, isso ainda é parte do efeito da paralisação da produção ocorrendo em junho, devido à greve dos caminhoneiros. E outro impacto negativo foi a alta do dólar, que ocasionou o aumento do preço de algumas matérias-primas da empresa. Além do aumento dos custos de produção, houve o aumento das despesas com venda. Passaram aqui de R$ 33 milhões para R$ 36 milhões, um aumento de 7,8%. Como o percentual da receita líquida, essa linha aqui cinza, elas passaram de 9,7% para 11,2%. Então, segundo a empresa, isso deve principalmente ao aumento dos fretes, devido ao acordo que o governo fez com o movimento dos caminhoneiros, e houve um aumento de 25% no custo da empresa com frete. Nesse gráfico aqui, você pode ver isso. As despesas com frete chegaram a R$ 14 milhões no terceiro trimestre de 2018, enquanto no terceiro trimestre de 2017, essa despesa foi de R$ 11,7 milhões. Você pode ver que houve um grande crescimento aqui nessa despesa com frete. A dívida líquida continua em processo de redução. Ela é de R$ 513 milhões de reais em 2016, caiu para uma dívida líquida negativa, ou seja, dinheiro em caixa, de R$ 11,4 e agora caiu mais ainda, para menos R$ 24,6. Ou seja, o caixa líquido da empresa, que é a dívida menos o caixa, de R$ 24,6 milhões no terceiro trimestre. Então, houve uma melhora na posição do endividamento da empresa. Então, a empresa tem dívidas, mas o seu caixa supera as suas dívidas. Lucro líquido e margem líquida. Então, o lucro líquido caiu com todos esses fatores relatados, caiu 40%. De R$ 65 milhões no terceiro trimestre de 2017, para R$ 39 milhões no terceiro trimestre de 2018. Uma queda bem significativa. A margem líquida também caiu de 19% para 12,3%. Então, além disso, teve uma despesa não recorrente, em virtude do processo de aquisição da Under Armour Brasil. Então, a empresa comprou aqui a representação dessa marca no Brasil. Ainda não começou a gerar valor. Então, espera-se que seja uma aquisição interessante para a empresa. A empresa vem no processo de turnaround. Ela tinha prejuízo aqui em 2014, 2015. Em 2016, teve um pequeno lucro. Então, ela tem aqui agora um processo de recuperação. Ela está passando por esse processo. Você é sócio da Vocabras? Ou gostaria de ser? Qual a sua opinião geral sobre a empresa e seus últimos resultados? Coloque aí nos comentários. Isso vai ajudar as pessoas que estão pensando em comprar ações da Vocabras. Ou estão pensando em vender, porque ficaram assustadas com o resultado negativo. O que você acha? E aí, Buffett, o que você achou do resultado? Que chinelada. Buffett não gostou muito, não. E aí, pessoal. Deixe aí o seu joinha, a sua curtida. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal. Deixe aí o seu comentário, dúvida, crítica, sugestão. Faça questão de responder o seu comentário. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. A sua audiência é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.